Música Oi galera, somos aqui com mais um vídeo no canal Se vocês ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já escreve aí, beleza? Vamos rumo aos 250 mil inscritos, galera Uau, olha só Se eu não me engano, nesse certo momento já está em 225k Se eu não me engano, beleza? Então vamos lá rumo aos 250k, galera Comece a compartilhar o canal com todo mundo aí que vocês conhecem Fala do meu canal aí pra todo mundo Pra que assim todos venham se inscrever, beleza? E não se esquece, galera, de estar deixando o seu like Pois a meta de like para esse vídeo aqui é de 1500 likes, tá bom, galera? Vai ser 1500 likes aqui a meta desse vídeo E nesse vídeo eu vou estar trazendo um novo código para vocês, tá bom, galera? E também vou estar mostrando para vocês lá na Terra de Atlantis Mais ou menos vamos ver quanto dinheiro eu consigo fazer, entendeu? Pra quem não sabe, galera, a Terra de Atlantis é onde a pedra custa mais Beleza? É onde tem mais valor aqui Fica vendo Ó 279 mil É o valor dos blocos pra mim, beleza? 279 mil é o valor dos blocos Então Top, né, galera? Falar isso é top ou não é? É top Então eu vou estar focando aqui E eu vou estar pegando, tipo, bastante dinheiro, galera Bastante money aí, tá bom? Vou estar coletando muito mesmo Eu não sei se eu vou ficar fazendo rebirte durante o vídeo Ou se eu vou ficar só juntando money aqui Pra depois eu mostrar pra vocês quando conseguir pegar Não sei Talvez eu vou ficar fazendo rebirte que é melhor, né, galera? Sei lá Não sei Vou pensar bem aí Entendeu? Pensar bem aí E vamos ver só Tá bom? Então vamos lá Deixa eu estar escavando aqui 1500 likes aí, beleza, galera? Eu vou estar bem atento aí Pra estar trazendo novos códigos pra vocês Hoje é quinta-feira E amanhã deve estar atualizando aí o Mind Simulator Se não fosse atualizar Ele teria avisado, né? Então é certeza que vai atualizar Já que ele não avisou E toda sexta-feira ele atualiza Então amanhã vamos ver só O que é que vai vir de bom aqui pra nós No Mind Simulator E tomara que seja coisa épica Eu sei que uma nova terra não vai ser agora Porque já veio essa aqui Da Atlantis Entendeu? Então não vai vir uma ilha agora Mas eu acho, galera Pode vir, tipo Muitos itens novos Eu acho que pode vir itens melhores Melhor que esse meu aqui de 5000 Robux Um dia vai ter, galera A loja de rebirte Cada atualização tá vindo uma ferramenta mais cara Logo, logo vai vir uma melhor que essa minha aqui E eu vou ter que ter tokens aqui pra estar comprando, né, galera? Enquanto chegar uma ferramenta melhor que a minha Eu vou ficar muito alegre Porque eu já estou cansado dessa ferramenta aqui Paguei 5000 Robux nela, galera Mas não tá sendo tão boa assim Porque a ferramenta A melhor ferramenta da loja de rebirte Que é o martelo lá Tá quase igual a essa daqui, entendeu, galera? E com 5000 Robux dá pra fazer muita coisa, né? Entendeu? Ó, se eu fosse pra comprar com 5000 Robux aqui Ó, com 5000 Robux dá pra comprar aqui, galera Uns quase... Tipo uns 15 mil tokens Entendeu? Melhor do que ter... Vai ser um desperdício Eu vou ter... Vamos dizer assim, galera Como se eu tivesse jogado fora os 5000 Robux Quando chegar uma arma melhor que essa daqui minha Entendeu? Mas naquela época nem tinha loja de rebirte nem nada Então essa arma que eu estou aqui Era muito apelona Não tinha nenhuma que se comparava com ela Agora essa arma e esse martelão aí Tá se comparando já Tá quase igual Entendeu, galera? Então se tiver uma melhor que... Uma outra arma melhor que o martelo Tenho certeza que vai dar um pau nessa aqui Então eu vou ter que descartar Minha ferramenta de 5000 Robux É, galera, fazer o que? Mano, vou estar colocando logo o código aqui, beleza? Talvez se eu não esqueci vai estar aí na descrição, tá bom? Porque tem muitos de vocês que não gostam de esperar Galera, mas assim mesmo Se vocês pegar o código na descrição É bom que vocês deixem assistindo aí um pouco de vídeo, beleza? Deixa o vídeo rodar, galera Vai lá, coloca o seu código Depois volta, assiste o vídeo de novo Porque se você só entrar no vídeo e sair O YouTube vai reconhecer como se você não gostasse do vídeo, beleza? Então complica muito aí, galera Tenta assistir pelo menos um pouco Pra estar me ajudando aí, tá bom? Ó, o código é esse É, look Tá vendo, ó, look Esse é o código, look Que dá uma caixa rara, beleza, galera? Uma rara não Uma ômega hate, né? Ó, tô com 21 mil, mano Essas caixinhas aí Tô só juntando Aqui, ó Se você fule, não sei o que É lá, ômega hate, quet Tá vendo? Então, legal, né, galera? Legal Não é um código lendário ou místico Como a gente esperava Mas é um código, galera Que tá saindo antes da atualização Porque toda atualização Saiam os quatro códigos lendários Então fica atento aí, mano Que logo, logo Quando lançar a atualização Amanhã, sexta-feira Eu já vou estar trazendo um vídeo pra vocês aí Com códigos novos, tá bom? Dessa vez eu gravei Acho que uns três vídeos de código Eu vou tentar, galera Trazer em apenas um vídeo Ou dois no máximo, beleza? Porque tem vezes, mano Que os caras lançam quatro códigos de dia Aí chega de tarde Ele lança mais três De madrugada mais dois E fica confuso Eles não fazem os códigos de uma vez só Vai trazendo de pouco em pouco Então complica muito Então acaba meio que complicando demais É, galera Eu não tô fazendo rebirte Tô focando aqui Só pra ver se eu dou uma minerada boa mesmo E já era Só pra ver se eu tô dando uma minerada boa Vamos ver quanto é que vai dar lá Se eu for vender Ixi, mano Um trilhão em pouco Ah, vou fazer rebirte, galera Tô nem aí Vixe, caí pra fora, ó É, galera Acabei colocando pra fora, ó Ah, eu que não vou morrer Vamos lá Tô surfez Isso, garoto Deixa eu mover Acabei que apertando errado Lá na hora de colocar lá, galera Então vamos descer Que eu vou tá colocando Num bloco certinho Pra não ficar pra fora Que nem aconteceu dessa vez, né Ó, vai Pô Vocês viram a velocidade? Pronto Vamos lá Quero chegar nos bloquinhos melhores, né, galera Já já vou tá chegando lá Já já eu consigo chegar lá Nos bloquinhos melhores até Mas deixa eu ir logo fazendo rebirte, né Já vou Já quero descer fazendo um pouquinho de rebirte já, né, galera Vamos aproveitar aí Mano, só sei disso Essa terra aqui, galera De Atlantis De Atlantis Tá me deixando muito rico Porque Olha só essa aqui Quanto que dá de money É muita coisa, mano É muita coisa Eu sei que eu tenho ferramenta boa Tem muitas coisas boas aí, galera Mas nessa terra aqui O valor aqui dos blocos É muito alto, entendeu É muito alto Pra você ter noção, mano No mapa normal é 139 Aqui É 279 É 140 mil a mais Entendeu É mais do que o dobro, galera Então aqui é muito bom É muito bom E aqui tem as melhores pedras, né De limite Que aquelas pedras que duram mais Fica vendo, ó Tô na de 55 mil, galera Vocês vão ver só que já 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 vou tá chegando Naquelas pedras que é de 80 mil Acho, se não me engano Eu acho que é isso aí mesmo 80 mil Vamos lá Que já já posso tá chegando nelas, ó Vamos ver se eu tô chegando já Ó, agora Cheguei 82.500 Se não me engano Ó, vamos lá então Ó, parece que é 82.500, ó Tá vendo? É 82.500 Olha só isso aqui, galera É até rápido pra fazer rebirte, mano É até muito rápido Pra mim tá conseguindo fazer Um rebirte bacana Deixa eu tá se cavando um pouquinho aqui, galera Que eu vou começar a cavar pros lados Pra fazer rebirte cavando pros lados É bem melhor Então vamos lá Ó, coloquei aqui Pronto, já era Então vamos aqui fazer o rebirte Pronto Mano, eu consegui um trilhão em menos de um minuto, galera Entendeu? Fiz um vídeo que eu consegui um trilhão em um minuto Então eu vou tá focando aqui no rebirte Que eu quero tá fazendo bem menos que isso Bem menos de um minuto, beleza? Vamos lá, vamos lá Ó, eu quero tá pegando Um trilhão em menos de um minuto Uns dois blocos desses aqui, galera Já é o suficiente aqui pra mim tá fazendo rebirte já, ó Vamos aproveitar aqui Aquelas florzinhas ali, mano Pera aí Essas florzinhas aí Bora lá Aqui, pronto Galera, porque, mano Eu queria Eu queria ficar pelo menos uma hora por dia fazendo rebirte Já era o suficiente pra eu entrar no rank Só que é o seguinte, galera O negócio enjoa Não tem como ficar o dia inteiro aqui fazendo rebirte aí O negócio enjoa mesmo, mano Entendeu? Dá até agonia Principalmente, galera Quando eu tô com sono Tipo, hoje mesmo Eu tô com muito sono Porque eu fiquei alguns dias aí sem dormir direito Só gravando vídeo e tudo mais, entendeu? Então, mano Fiquei só o pó mesmo, galera Então é bem complicado aí eu ficar jogando Mas eu preciso arrumar algum tempo pra ficar jogando um pouco de Mind Simulator, né? Pra deixar minha continha mais top Jogar um pouco também na minha conta secundária, né? Minha conta sem Game Pass Pra dar uma melhorada nela Que tá precisando Olha só, mano A internet aqui não é 100% Boa não, hein? Pronto Aí, pronto Galera, deixa eu abrir um pouquinho de caixa aqui, mano Eu não gosto de fazer vídeo tudo igual Então eu vou abrir um pouquinho de caixa aqui, mano Eu gosto de fazer uma coisa diferenciada Eu vou fazer um negócio bem top Então eu vou tá abrindo aqui E vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa boa aí E já era Se não me engano eu tenho três asas de esqueleto E duas de água Então vamos ver se eu consigo pegar alguma mais aqui, né? Vai que eu acabo pegando aí Olha lá, talvez eu já peguei Vamos ver, vamos esperar Eita Dominus Eléctrico E não vale de nada mais Peguei mais uma asa de esqueleto, galera Tô com quatro agora Era três Consegui pegar uma Olha só essa aqui, mano Que top 2.7 de Mine Speed O Orivaluí 2.4 E Mine Por 700 Mano, esse item que é muito top Esse aqui, ó 2.3 2.6 500 Que é o de asa de água Então a asa de esqueleto é bem melhor Bem mais top, né, galera? Aí, ó Mais top não A de água é mais bonita Por causa dos raios e tudo mais Só que a de esqueleto é bem mais forte, né? Isso aqui é o osso, mano Sempre a asa mais feia Mas até que ficou da hora aí Os estilos aí, a caveirinha, né? Porque eu coloquei pra esconder asas Então fica aí a caveirinha aí, top Então é isso aí, galera Vou deixando o vídeo por aqui, tá bom? Se vocês gostaram aí do código Deixa o like Se gostaram do vídeo Deixa o like, tá bom? E se quiser mais vídeos de Mine Simuleiro Também deixa o like Então é nóis Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein? Falou!